E a sucesso, o próprio nome já diz, é um grande sucesso, por quê? São fabricantes, as meninas aqui, ó, vocês já conhecem o nosso programa há bastante tempo. E aqui o que é interessante, aqui dá pra comprar com várias formas de pagamento, é isso? Isso mesmo, nós temos várias formas de pagamento, você tem todos os cartões de crédito também. É só conversar com a gerente. Gente, olha os modelos, corrente, ó, você quer corrente? Olha quantos modelos você tem, infinidades, cada um mais bonito que o outro, com um precinho ótimo. Você acredita aqui, por exemplo, o quê? 78 centavos, é isso? 78 centavos. Precisa de atacado? Isso, precisa de atacado. Gente, correntaria a partir de 78 centavos. Olha, olha aqui que gracinha, deixa eu puxar uma aqui pra você mostrar, olha, a partir de 78 centavos, olha que delicadeza. Pelo amor de Deus, você acha que não vai dar pra você montar o mostruário, sair por aí vendendo, ganhando dinheiro, não é mesmo? E nós queremos relembrar que a tacada é fácil, é só 10 peças e 35 reais. E dá pra levar muita coisa, porque você viu, correntinha a partir de 78 centavos. Agora, o que tá fazendo bastante sucesso é esta aliança aqui, a 3, né, Fius, olha que linda, gente. Tá indo com 2,50. Olha que coisa mais linda, 2,50 você paga, pelo amor de Deus, hein? Você acha que com 35 reais não vai dar pra você levar muita coisa? Vai. Pra cá tem mais, agora, vocês trabalham com ouro também, né? Isso, ouro é preço único, tá? Nós estamos com uma promoção na linha de pingentes, a partir de 4 reais e 90 centavos. 90 centavos, é que é tão barato, né? Olha, a partir de 4 reais e 90 centavos o olhinho grego. Agora tem outros modelos aqui pra você, ouro com garantia. E olha, tem várias lojas pra você dar sucesso. Eles estão de segunda a sexta, às 9h às 18h. Sábado, também, das 9h às 18h, loja de rua, o endereço daqui, qual é? Rua Albion, número 50, telefone 831-4155. E tem lá na minha terra, lá em Santo André, qual o endereço de lá? Agora na rua Senador Flark, 250, o telefone 449-8266. E olha, tem horário de shopping também, no shopping lá em Santo Amaro, qual o endereço? Shopping CDFS, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone 523-9696. E a gente volta já, já.